Os convênios são acordos de vontade, podendo envolver repasses de verbias de uma parte para outra ou não envolver repasse algum, constituindo-se tão somente de serviços que uma parte presta à outra, ou que reciprocamente as partes prestam entre si, ou, ainda, que ambas prestam à coletividade, cada qual ao se incumbindo de algo. A carta magna não se refere nominalmente ao convênio, mas não impede a sua formação, como instrumento de cooperação associativa, segundo se infere do seu arte. XXIII, parágrafo único, arte. XXIII. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados. O Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. A jurisprudência consolidada do TC1 orienta a que, constitui requisito obrigatório para a celebração de convênio, acordo ou ajuste, a caracterização de interesse recíproco dos partícipes. Tratando-se de interesses opostos, o instrumento adequado é o contrato, para o qual é o simponho devido procedimento licitatório. Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, não há vínculo contratual no convênio. Não há partes, mas partícipes que conjugam interesses comuns e coincidentes. Qualquer partícipe pode se retirar sem sofrer penalidades, pois o convênio não admite. Cláusula de permanência obrigatória. O partícipe só oferece as vantagens ou responde pelas obrigações durante sua participação voluntária no acordo. Também não há preço, nem remuneração, somente cooperação mútua travessão o que não impede o repasse de recursos ou bens. Conforme seu objeto, o convênio pode importar ou não na transferência de recursos, pode reclamar a incidência de normas especiais em razão da especialidade do objeto e pode, por isso tudo, adquirir outra nomenclatura. Segundo do arcabouço normativo da figura do convênio, os convênios, em sentido podendo ser compreendidos os acordos de cooperação, que envolvem transferência de recursos públicos estão inseridos na parte de orçamento fiscal. Art. 165, § 5º, I, da Constituição. Portanto, são regulados pelo Decreto nº 6.170-2007 e pela Portaria Interministerial MP-MF-CG1 nº 507, de 24 de novembro de 2011, e, no que não conflitar com esses dispositivos, pela Instrução Normativa ao STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997. Observarão, ainda, os princípios do arte. 37 da Constituição travessão legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência travessão e o arte. 116 da Lei nº 8.666-1993, Lei de Licitações.